Se a roda não tivesse sido descoberta, a história da humanidade teria seguido um curso muito diferente, com impactos profundos em nossa sociedade e tecnologias. Sem a roda, o transporte de mercadorias e pessoas teria sido significativamente mais difícil e limitado. O que teria afetado a forma como as civilizações se desenvolveram. Vejamos cada aspecto da vida que teria sido impactado. 1. Transportes Em vez de veículos com rodas, as pessoas teriam utilizado métodos mais primitivos de transporte, como carregar objetos com a força humana, tração animal ou mesmo trenose em terrenos nivelados. Isso limitaria drasticamente o comércio e o intercâmbio cultural entre comunidades distantes, tornando as sociedades mais isoladas e menos interconectadas. 2. Construções Sem a roda para auxiliar no transporte de materiais de construção, as estruturas teriam sido mais simples e de menor escala. Grandes construções, como pirâmides e catedrais, teriam sido mais difíceis de realizar sem o auxílio de veículos com rodas. 3. Agricultura A agricultura também teria sido afetada, já que a roda desempenhou um papel importante no desenvolvimento de ferramentas agrícolas, como arados e carroças. Isso poderia ter limitado a capacidade das sociedades antigas de produzir alimentos em quantidade suficiente para sustentar populações crescentes. 4. Desenvolvimento tecnológico A ausência da roda poderia ter atrasado o desenvolvimento de outras tecnologias relacionadas, como engrenagens, e máquinas complexas que dependem do princípio da roda para funcionar. Isso poderia ter impactado negativamente a revolução industrial e o subsequente avanço tecnológico. 5. Cultura e sociedade A falta de mobilidade proporcionada pela roda poderia ter levado a uma cultura mais localizada, com menos interação entre diferentes grupos étnicos e culturais. As viagens teriam sido mais difíceis e perigosas, limitando o intercâmbio cultural e o desenvolvimento de sociedades multiculturales. No entanto, é importante ressaltar que a história é complexa e influenciada por uma série de fatores. 6. Mesmo sem a roda, é possível que a humanidade teria encontrado outras maneiras de se desenvolver e superar os desafios que enfrentava. Em que outros aspectos você acredita que se a roda não tivesse sido descoberta, teria afetado a nossa civilização? Deixe sua opinião aqui no Epic Mix. E aí E aí